Gente, ontem eu assisti nas redes sociais, eu vi umas cenas, vários vídeos. Eu fiquei tão triste assim, porque é muito difícil, né? A pessoa ter as coisas e perder, é complicado demais. Aí eu tava vendo os vídeos, os bolsominhos reclamando porque o ovo tá caro. Até dezembro, ele só comia o picanha. Comia picanha todos os dias porque trabalhava. Agora o ovo deu 19 contos, estão tudo reclamando. Mas se vocês não comem ovo, vocês só comem carne? Só comem picanha, estão reclamando de quê? Quem tinha que reclamar era a gente que come ovo todo dia, mas vocês não. A gente só come ovo, né? Então a gente tem que reclamar, a gente não tá reclamando, vocês estão reclamando de quê? E outra coisa, bolsominho, só pode reclamar quando o valor foi mais alto do que no tempo do príncipe das trevas. Depois que ultrapassar os valores do príncipe das trevas, você reclama. Enquanto isso, biquinho calado. E aí E aí E aí E aí E aí